Oi galerinha, tudo bem? Conta o que a gente vai fazer agora. Vai fazer uma maquiagem que nós vamos para uma festa. Isso. Eu vou falar festa porque toda a galerinha vai fazer. E não sabe, eles vão indo, né? É. Galerinha, a gente está aqui para fazer uma maquiagem. Vou fazer na Rebequinha porque hoje a gente tem uma festa. Então abre uma exceção de passar maquiagem e vamos lá, vamos se arrumar. A primeira é eu, né? A primeira é a Rebequinha. Mas galerinha, aproveitando já vale embaixo, inscreva aqui no canal, deixe seu like e vamos lá. Mãe, eu descobri que tem sombra. Tem sombra? Eu vou passar desse. Então vamos passar sombra. Eu quero esse aqui, rosinha, para combinar. Isso, rosinha. Vou pegar o pincel. Você também vai usar rosinha, né? Para combinar. Qual unha, né? Você pintou a sua unha? Então fecha o olhinho. Vou passar uma sombra bem bonita, cheia de brilho. É. Ó, galerinha, eu vou usar daqui. É uma sombra rosinha com brilho. Eu vou passar na Bequinha. Tá linda, né? Tá linda, tá linda. Tá linda, tá linda. Mãe, deixa eu fechar o olhinho. Vamos passar a outra? Tá mais foda que o olhinho. Fecha o olho. Nossa, você vai ficar muito linda. Olha aqui para a mamãe. Fecha o olho. Nossa. Olha. Então vamos agora para o blush. E depois esse, né? Depois o iluminador. Ó, blush. E o outro blush. E agora o batom. Batom. Eu quero esse. Você quer esse? Não, eu quero mais esse rosinha aqui. Vou pegar o pincel de batom. Esse aqui? Sim. Ó. Nossa, você vai ficar muito linda. Coração no meu roda. Pronto. Faz assim? Isso. E vamos passar o iluminador. Ficando linda, né? Ó, galerinha, como ela tá ficando. Vou passar o iluminador. Vai ser o meu fã. Esse é o rolinho? Uhum. Tudo é rolinho. Esse é o meu iluminador. Qual? Esse aqui. Donquinho? Vai, como é que é o doninho? O rolinho? Esse aqui, como é? Nossa, você quer até deixar iluminado aqui, ó. Viu? E vamos passar um pouquinho do... Isso. Para iluminar. Viu? Tá ficando linda, né? Borrei o nariz. Borrei o nariz, galerinha. Ó lá. Eu limpo o nariz. E terminamos. Deixa eu ver como que tá. Deixa eu passar aqui um pouquinho, ó. Aqui, um pouquinho do nariz. Ó a galerinha. Ó a galerinha. Ó a galerinha, como ela ficou. Ó a galerinha. Ficou lindo. Mas a nossa mojada e não pode mexer. Tem isso pela... Tem isso pela mãe pra... 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 Ó a galerinha. Deixa eu ver aqui, que borrão. Um pouquinho lá embaixo. Olha aqui pra mim. Tira a borrada. Não tá a língua, né? Não. Aí. Ó a galerinha. Mota pra galerinha essa maquiagem. Será que eles gostaram? Sim. Terminou? Então fala, fala com a galerinha. Agora eu vou fazer o seu, né? Então, eu já tô maquiada, que vocês viram. E eu vou fazer a maquiagem da mamãe. Então vamos lá. O que tem que começar? Eu vou começar com o blush. Blush, então vamos lá. O blush. Esse aqui. Eu passei esse aqui. A Rebequinha vai maquiar pra uma festa, né, Beca? É. Linda. Obrigada. Você tem pintinho aqui. Não é? É verdade. O que mais agora? Agora eu vou passar o... E. O sombra? É, mas igual a minha, né, rosinha. Exato. A rosinha aqui tem que ser igual, né? Aham. Hum. Hum. Música Montinho Olha que linda Nossa, quanto brilho, hein? Agora eu vou passar o batom, né? O batom? Tudo bem O batom é isso Eu vou passar qual? Esse mesmo igual o seu Música 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 Adorei o batom, hein? Olha a galerinha Agora eu vou passar igual o meu Qual que eu passei? Ah, esse Música 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 Olha, adorei, muito obrigada. Agora é o iluminador, né? Eu vou fazer, mãe, igual o meu, sempre. É, é, antes. Esse aqui, ó. Só dá a batidinha aqui e daí passa. Tá bom? Depois eu vou fazer aqui. Tem vídeo. Tá bom, tá bom, tá bom. Mãe, depois você passa isso. Meu lado. Tá bom. Mãe, beep. Beep, beep. 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 Beep, beep. Beep, beep, beep. Deu agora. Deu agora acabou, né? Hum. Muito obrigada Esse a gente passou o outro blush Que era mais rosinha Pronto? Ó, galerinha, como ficou a minha maquiagem Igual a da Bequinha Eu maquiei ela e ela maquiou a mamãe, né? Agora Ah, mãe, quase esqueci O rímel? É Quase esqueci de papão Puxa devagar, tá? Isso Quase, mãe Eu fico mais Um pouquinho Então, galerinha, essa foi a minha maquiagem Vem cá, terminar o vídeo Minha maquiadora já tava fugindo daqui, galerinha Volta aqui, maquiadora Fala, galerinha, espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa um like E muito obrigado E até um próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau